A Europol anunciou o desmantelamento de uma das maiores plataformas de hackers do mundo, responsável pela venda de milhões de dados de identificação roubados na internet. A operação internacional liderada pelo FBI visou o site Genesis Market e contou com a colaboração de polícias de 17 países, uma dezena dos quais europeus. A operação resultou em 119 detenções, contrariamente aos serviços da chamada Dark Web, o site Genesis Market, que segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estava baseado na Rússia, era facilmente acessível na internet protegendo-se das forças da Ordem através de um sistema de convite.